E vai começar um jogo de bola comigo, Thiago Leif, ele ao meu lado, ele, o pai do João e da Valentina, bicho, ô louco, Caio Ribeiro. Sempre animado, Thiagão, vambora que a bola já vai rolar. O jogo de hoje tem que ser bom, tem Cachima Antlers e Guadalajara. Caio Ribeiro suspeito que não haja um favorito hoje, confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago, é o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. É hoje que a barrinha de energia acaba rápido, hein? Haja fôlego para jogar o tempo inteiro marcando a bola, como esse time aí faz, Caio? É um padrão de jogo moderno, que funciona quando bem executado, mas que exige preparo físico em dia de toda a equipe. Essa é a escalação do time visitante. Eles vão jogar no 4-5-1 ofensivo, é um 4-2-3-1 na prática. Um esquema que tem seus riscos, né, Caio? Tem sim, Thiago. Se a segunda linha de meio campo esquecer que precisa marcar também, aí não dá certo. Os três jogadores dali não podem pensar que são atacantes. O passeio? O passeio? Arbitragem fica a cargo de Batiste Alacoque. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL